Neste vídeo, focaremos na terrível destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, foi o evento decisivo da primeira guerra judaico-romana. O exército romano, liderado pelo futuro imperador Tito, com Tibério Júlio Alexandre como seu segundo no comando, sitiou Jerusalém, que havia sido controlada por facções rebeldes da Judéia desde o ano 66 depois de Cristo. Após os motins de Jerusalém de 66, quando o governo livre da Judéia foi formado em Jerusalém, Apesar dos primeiros sucessos em repelir os cercos romanos, os celotes lutaram entre si, e não tinham liderança adequada, resultando em má disciplina, treinamento e preparação para as batalhas que seguiram. A certa altura eles destruíram os estoques de alimentos da cidade, uma medida drástica que se pensava ter sido tomada, talvez para conseguir uma intervenção misericordiosa de Deus em favor dos judeus sitiadas ou como um estratagema para deixar os defensores mais desesperados, supondo que isso fosse necessário para repelir o exército romano. Depois que os aliados judeus mataram vários soldados romanos, Tito enviou Joséfo, o historiador judeu, para negociar com os defensores. Isso terminou com os judeus ferindo o negociador com uma flecha, e outro ataque foi lançado pouco depois. Tito quase foi capturado durante o ataque repentino, mas conseguiu escapar. Tito começou seu cerco poucos dias antes da Páscoa, cercando a cidade com três legiões do lado oeste e uma quarta legião, no Monte das Oliveiras ao leste. De acordo com Joséfo, Jerusalém estava cheia de pessoas que tinham vindo celebrar a Páscoa. O ataque do cerco começou do oeste da terceira muralha, ao norte do portão de Jaffa, em maio essa muralha foi violada, e a segunda parede também foi tomada pouco depois, deixando os defensores com a posse do templo e da cidade alta e baixa. Os defensores judeus foram divididos em facções, o grupo de João assassinou outro líder de facção, Eleazar, cujos homens estavam entrincheirados nos pátios do templo. As inimizades entre João e Simão foram encobertas apenas quando os engenheiros romanos começaram a erguer muralhas. Tito então mandou construir um muro para cercar a cidade, a fim de matar a população de fome de forma mais eficaz. Depois de várias tentativas fracassadas de quebrar ou escalar as paredes da fortaleza de Antônia, os romanos finalmente lançaram um ataque secreto, oprimindo os zelotes adormecidos e tomando a fortaleza no final de julho. Com vista para o complexo do templo, a fortaleza fornecia um ponto perfeito para atacar o próprio templo. Os arietes fizeram um pouco de progresso, mas a própria luta acabou por colocar fogo nas paredes. Um soldado romano jogou uma vara em chamas em uma das paredes do templo. Destruir o templo não estava entre os objetivos de Tito, possivelmente devido em grande parte às expansões maciças feitas por Herodes, o Grande, poucas décadas antes. Tito queria prendê-lo e transformá-lo em um templo dedicado ao imperador romano e ao panteão romano, no entanto, o fogo se espalhou rapidamente e logo ficou fora de controle. O templo foi capturado e destruído no final de agosto, e as chamas se espalharam pelas áreas residenciais da cidade. Josefo descreveu a cena. Na medida em que as legiões avançavam, nem a persuasão nem a ameaça podiam conter sua impetuosidade, só a paixão estava no comando, aglomerados em todas as entradas, muitos foram pisoteados por seus amigos, muitos caíram entre as ruínas ainda quentes e fumedantes das colunatas, e morreram tão miseravelmente quanto derrotados. Ao se aproximarem do santuário fingiram nem mesmo ouvir as ordens de César, e incitaram os homens da frente a avançar mais sessões, os guerrilheiros não estavam mais em posição de ajudar, em toda parte havia matança e fuga. A maioria das vítimas eram cidadãos pacíficos, fracos e desarmados, massacrados onde quer que fossem capturados. Em volta do altar os montes de cadáveres ficavam cada vez mais altos, enquanto os degraus do santuário derramavam o rio de sangue e os corpos dos mortos do topo escorregavam para o fundo. As legiões romanas rapidamente esmagaram a resistência judaica restante, alguns dos judeus restantes escaparam por túneis subterrâneos e esgotos escondidos, enquanto outros fizeram resistência final na cidade alta, essa defesa interrompeu o avanço romano, pois eles tiveram que construir torres de cerco para atacar os judeus remanescentes. O palácio de Herodes caiu em 7 de setembro, e a cidade estava completamente sob controle romano em 8 de setembro. Os romanos continuaram a perseguir aqueles que haviam fugido da cidade. O relato de Josefo descreveu Tito como moderado em sua abordagem, e após confeccionar com outros, ordenou que o templo de 500 anos fosse poupado. De acordo com Josefo, foram os judeus que primeiro usaram fogo na abordagem noroeste do templo, para tentar impedir os avanços romanos. Só então os soldados romanos incendiaram o apartamento adjacente no templo. O incêndio que posteriormente os judeus agravaram. Josefo afirma que 1 milhão e 100 mil pessoas foram mortas durante o cerco, das quais a maioria era judia. Josefo atribui a celebração da Páscoa, que ele usa como justificativa para o grande número de pessoas presentes entre o número de mortos. Rebeldes armados, bem como cidadãos frágeis, foram executados. Todos os cidadãos restantes de Jerusalém tornaram-se prisioneiros romanos. Depois que os romanos mataram os armados idosos, 97 mil ainda eram escravos, incluindo Simão e João. Simão foi executado e João condenado à prisão perpétua. Dos 97 mil, milhares foram forçados a se tornar gladiadores e acabaram morrendo na arena, muitos outros foram forçados a ajudar na construção do Fórum da Paz e do Coliseu. Os menores de 17 anos foram vendidos como servos. As suposições do número de mortos de Josefo são rejeitados como impossíveis para os estudiosos modernos, uma vez que na época, cerca de 1 milhão de pessoas viviam na Palestina, cerca de metade delas eram judeus, e consideráveis populações judias permaneceram na área após o fim da guerra. Mesmo na região duramente atingida da Judéia, Tito e seus soldados celebraram a vitória ao retornar a Roma, desfilando a menorá e a mesa do pão da presença de Deus pelas ruas. Até o desfile esses itens haviam sido vistos apenas pelo sumo sacerdote do templo, esse evento foi comemorado no Arco de Tito. Muitos fugiram para as áreas ao redor do Mediterrâneo. De acordo com o filóstrato, escrevendo, nos primeiros anos do século 3, Tito se recusou a aceitar a coroa da vitória, dizendo que a vitória não veio com seus próprios esforços. Mas que ele meramente serviu como instrumento da ira de Deus. Essa foi uma grande mancha na história romana, um grande massacre que ocorreu em Jerusalém. Neste vídeo eu foquei mais na destruição da cidade, no entanto, já estou preparando um vídeo completo sobre essa guerra sangrenta entre judeus e romanos, espero que gostem. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri